Pessoal, pela primeira vez a Manu tá vindo aqui no Açaí, ó, fazer compra conosco. É, galera, eu tenho um vídeo da Mel, primeira vez, fazendo compra no Açaí, que a Mel já fez compra ali perto de casa, na rede Economia, né? Mas de Economia não tem nada, então hoje eu vim aqui no Açaí comprar café da manhã, porque os 200 reais que eu gastei lá, aqui eu compro bem mais. Sabe evitando vim aqui porque é mais longe, mas é, peguei um táxi, parei aqui, vim rapidinho. Pessoal, quanto a Lagoa me pôr aqui, ó, primeira vez. O Gu ajudante, a Mel não vê, gente, porque a Mel, infelizmente ela é a menorzinha, né? Então ela quer ficar correndo, pegando tudo, eu não dou conta. Olha que bonitinho, 1,89 é suculenta. Tem plantas agora aqui, várias plantas. Pessoal, a mamãe vai pegar aqui agora, frigo de leite suquita saboruva. Ai, gente, eu tô falando assim que eu gosto muito. Minha mãe tá pegando aqui agora, ó, saboruva suquita. Frigo de leite. Dois refris. Vai continuar. Pessoal, agora pegamos aqui, ó, três leites. Adeia, quero dizer, suco, né? Adeia, de maçã. Adeia, de maçã. Vou colocar aqui no carro de agora. Tá vazio hoje até, né? Pessoal, quando o Gu tá me ajudando aqui a organizar as coisas pra vocês, eu vou adiantando, mostrando antes que a Má não acorda, porque a doidinha tá aqui, ó. E ela é louca pra acordar. Né, mamãe, ó, gente, tô até abrindo a calça aqui, tô à vontade. Então, eu comprei dois pães, esse aqui pras crianças, que eles não gostam desse pão integral, ou gostam. Você gosta? Ah, tá, achei que não gostasse. Se você gostar, come. Ah, resolveu eu gostar agora, que até então ninguém gostava. Mas enfim, tem as duas opções aqui. Peguei biscoito pra eles também. Peguei esse pão aqui, porque vocês sabem que eu tô comendo coisas assim, mais forte, né, e querendo ou não, esse pão aqui, ele tem mais propriedades, né, do que o pão branco. Então, eu comprei pra comer, por exemplo, eu comprei logo 500 gramas, é mais caro, mas comprei logo desse aqui, grandão. Comprei um leite em pó, eu não peguei leite de caixinha, porque eu não ia dar conta de trazer o peso. Comprei essa garrafinha pra mim, pra eu ter noção do tanto de água que eu bebo. Essa garrafinha aqui, ela tem um litro e meio, então eu sei que eu tenho que beber pelo menos duas dessa por dia. Aí eu fico, pelo menos eu tenho controle do tanto de água que eu bebo. Comprei um feijão carioca, um feijão preto. Aí aqui é um kitkat que eu prometi pra Melissa que eu ia trazer, eu trouxe um pra ela, um pra mim. E o Gustavo pegou o Snickers. Acabou. Ele pediu o Snickers. Aí eu peguei um pedaço de queijo também. Foi 11 reais esse pedaço de queijo. 3 aveia, pra tomar café da manhã. 4 iogurte desse. Comprei esse aqui pras crianças, pra Melissa e pro Gustavo. Comprei esse daqui também pra eles e comprei o Danoninho pra eles também. Peguei 6 nissim miojo. A gente só come isso aqui de, tipo... Ah, aconteceu alguma coisa, a Manu tá gritando, não tem como comer, tô com fome. Aí a gente faz, não é algo que come direto. Comprei gelatina pra fazer pras crianças. E algum suco. Olha aqui. E é? Que isso? Peguei esses 4 refrigerantes aqui. Lembrando que eu não tô tomando refrigerante por causa da amamentação, tá? Nunca tomei, desde que eu ganhei a Manu. Pra mim eu peguei suco. Super herói. Super herói, ele é os incríveis. Pra mim eu peguei esse daqui, ó. Suco de uva. Suco de maçã que eu amo, sou apaixonada da Adês. Gelatina. Peguei 1 açúcar. Eu sempre pego 1, porque a gente não usa muito açúcar. Muito raro usar açúcar. É, peguei 6 gelatina, amor. Deixa eu mostrar pro pessoal rapidinho. Comprei temperos, que o meu tinha acabado. Comprei pimenta morrida. Esse daqui é tempero nordestino. Pra carne, eu comprei que eu tinha acabado. Banana, não tava barato, mas eu peguei mesmo assim, porque o café da manhã... Comprei uma cartela de 30 ovos. E comprei Yami, que eu tô viciada em Yami. Comendo muito todo dia. E comprei esses potinhos aqui, pra eu fazer gelatina e colocar aqui. Tá vendo? É rosa. Minha corba é querida. Foi isso, gente. Ficou 250 reais quase, arredondando aí. Foi quase 250. Aqui tem mais um tempero. Erva doce, chazinho pra fazer, pra eu tomar. Foi isso. Agora tem que guardar, gente. Antes, com 250 reais, eu enchia a mesa. E mostrava pra vocês, né? Hoje, 250 reais, a gente compra isso aí, ó. E olha que nem tem o grosso, hein. Porque tem arroz aqui em casa ainda. Ah, eu não mostrei, ó. Peguei o leite condensado. Tava 5,50. Feijão tava 5 e pouco. E esse aqui de baixo tava 7. E o pão tava 8. Esse aqui tava 3 reais cada. Aquele tava 2 reais cada. Esse daqui tava 4 reais. Esse aqui também 4 reais. O ovo tava 13. O suco tava 5,50 cada. Mãe, aqui tem uma menina. Uma menina. Muito bem. Essa é uma menina. O que foi? Eu caí, eu caí, eu caí um junto. No seu pé? Não. Pode ajudar. Vem pra geladeira pra mim. É? A geladeira. Vem pra geladeira, mas tem que chorar, amor. A geladeira pra geladeira, mas tem que chorar, amor. Você vem pra bem. Mãe, você pega? Você tem que fazer? A geladeira. E a geladeira pra geladeira, mas tem que chorar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Manu foi só chorar Eu peguei ela, dei tete E ela dormiu de novo Ela tá aqui E eu nem guardei aqui ainda, falta guardar É... Aí eu voltei pra cozinha Terminar de lavar louça Aproveitei e limpei a geladeira Porque acabou a energia, gente, aqui Então a geladeira tá tudo derretido Aí aproveitei e já limpei um pouquinho a geladeira E vou atrás do Gustavo agora Limpei aqui, ó Em cima da geladeira Tava bagunçadinho, organizei meus legumes Gente, hoje vai ser o dia típico de comer miojo Porque já é três horas e eu não comi nada Então até eu preparar alguma coisa Cozinhar feijão Até tem arroz Tem arroz ali Mas eu vou fazer o miojinho mesmo Porque já deu três horas E eu tô aqui na... Limpando E nem vi hora passar E agora bateu a fome Então hoje eu vou comer E mais tarde eu vou cozinhar meus inhame Pode perder o foco, né Vou colocar meus inhame aqui Pra eu cozinhar mais tarde Eu passei ali na sala E a Manu tava se mexendo Eu tô... Ui! Ouvindo um barulhinho de neném Vou olhar Se ela tá se mexendo ainda Eu ia limpar o chão Tá vendo, ó Acho que não vai dar tempo Ela tá dormindo bastantinho Até conseguir ajeitar bem Tá dormindo ainda Depois eu termino de arrumar É assim que funciona Aos poucos eu vou fazendo Hoje que dia? Hoje é terça Hoje é quarta Dia 1 Dia 1 de setembro Nossa, gente Já tá em setembro Setembro, outubro, novembro Mais quatro meses Pra acabar o mês O ano Lá pra novembro A gente vai pra Limeira Passear Veja a hora Contando os dias Vamos ver Se eu vou sentar pra comer E se ela vai acordar na hora Que é o que normalmente acontece Ela já tá querendo se mexer já Falei? Vai sentir o cheiro da comida Sempre assim Vou comer aqui rapidinho Pessoal Agora eu vou fazer janta Vou fazer uma carne moída Um molho com carne moída Sabe? Tomate Tem um arroz aqui Já descasquei meu inhame Vou pôr pra cozinhar E nem vou gravar pra vocês Passo a passo Só vou fazendo E vou mostrando A realidade Os dois atrás Não tava pra fazer lição Mas não acordou Deitetei pra ela Deu uma choradinha Ficou escuro, né? Ai, que salto É ângulo esse celular Já é Ficou escuro Mas vou fazer aqui Depois eu mostro Na Melissa Eu coloquei arroz Arroz em inhame Carne moída Ela que bagunçou Tudo tava arrumadinho Ela quer comer na boquinha Olha o que que é isso aqui Come aí E eu como aqui O meu só não tem arroz Eu tô meia do que é isso aqui 100,000 Música 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 Música